Boa noite, Lene Mara. Vou dormir. Ah, já? Quer ver um filme comigo? Aproveita que a Maria Eugênia tá fora pra ir ver um filme comigo. Senta aqui comigo, sou um tal. E você já viu filme? Já. Três vezes. É a coisa mais rindo do mundo. Mas nem morto que eu assisto filme contigo que você já viu três vezes. Eu odeio assistir filme que eu sei o final. E você sempre encontra o final do filme. Agora, se eu propuser um filme e você quer assistir comigo, eu tenho um filme maravilhoso. Uma história linda, emocionante. De uma mãe que tá com câncer e que deixa seu depoimento gravado pra uma filha de cinco anos. No final ela morre e é o maior chororô. Até nós choramos. Vamos assistir o filme? Vamos. Ô, Marilene, você disse que eu conto o final do filme. Mas você contou o filme inteiro. Que dia graça. Não quero ver mais nada. Não quero ver filme nenhum. Boa noite. Caso, agora eu entro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto